Estamos aqui na Macy's, uma das maiores lojas americanas de departamento E aqui tem várias pessoas, como vocês podem ver Aqui é a Levis, as meninas de estilo A parte mais folhinha daqui Aí tem outras marcas Olha aí nós aí, né tchau? Mais um piso da Macy's, essa aqui é ainda a parte masculina, Lacoste Os bobos